Ana Paula Justus, compartilha com a gente sua produção. Então, acompanhe tudo aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. É o tom do meu loiro natural, né? Ela deixa ele mais dourado. Nós vamos alterar. Ela vai ficar com o cabelo dourado. Igual eu falei, não tem o cabelo da sua filha? Ele não é um loiro dourado, não fica mais claro? Fica. Ela falou, fica? Eu falei, então, você não acha o brinco? Ela acha. Então, eu acho que super vai combinar com ela. É uma tendência que tá usando muito, muito. É, eu tô muito mais na fase do loiro dourado do que o branco, né? Dourado. Desde sempre. Sim, dessa última vez, ó, ela tem bastante parte natural, ó, aqui. Vai continuar as partes naturais do mesmo jeito que elas estão, só que vai ter o fundo dourado. Então, assim, eu já mostrei pra vocês nos outros stories, que você não viu, tá, moça? Eu não vi. Mas, eu mostrei a cor natural do Mega, como ficou. Vocês já viram a gente fazendo a cor. Então, assim, vocês vão ver como vai mudar. Porque ela tem essa aparência aqui do cabelo loiro natural, só que vai dar uma acendida. É isso que eu queria deixar ela assim. Só que da outra vez, eu ainda não tinha segurança de fazer isso nela, porque eu não conhecia ela, não sabia. Eu tinha medo de... Exato. Eu surtar. Exato. Mas agora, conhecendo ela, eu acho que ela vai amar e depois vai ser uma coisa, uma alternativa, que também eu gosto de explicar pra vocês. Por quê? Ela pode fazer isso mensal, gente. Gente, é uma coisa que não vai danificar, é um procedimento que não danifica o cabelo. É super rápido e, querendo ou não, a aparência do cabelo tá sempre retocado, entendeu? Então, eu acho que tem tudo pra dar certo com ela. E assim, meu amor, eu já tenho os fiozinhos brancos, né? Então... Não tem, gente. Tenho sim, senhor. Mas não tem. Não tem, não. Tô vendo nenhum. A situação vai ser resolvida hoje. Tchau. 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 Tchau.